Nosso problema aqui é com um homem só. Meu pai escolheu seu carcereiro. E a consequência disso é viver com medo. Que o pior aconteça. Ele colocou uma bomba numa escola na Europa. Várias crianças morreram. Uma desgraça dessa vem parar aqui? Eu sei lá. Esse gringo vai precisar de vigilância em tempo integral. E nada pode acontecer com ele nas nossas mãos. Quero saber aqui quem é que vota pra roubar essa porra desse gringo. Meu trabalho é não deixar vocês fazer isso. O nosso é cumprir a sentença. Eu não escolhi viver assim. Eu não tive escolha. Por isso eu espero só uma coisa. Que meu pai volte pra casa. Panta do presídio? Os caras tem planta do presídio. O que você quer mandar essa porra aqui? Eu não estou aqui pra me mover por terrorista não. E a gente vai ter que levar o carro. A gente vai fugir! Taca essa arma, Adriano. Você acha que vai enfrentar essa troca com essa merda aí? Nossa, o problema aqui é com um homem só. Vai acontecer nada. Prometo pra você. Você não pode prometer isso, pai. Isso não deu nada. A Sudan vai poder encontrar a casa e alguém só pegando ela que coming back. Uma coisa que não foi ''oveçuυ怪''. A nós que mais fez thựcội setzt uma vez em Agains. vamos fazer agora!